Rui Andrade, bora! Quero dormir-te aqui, a cantar a noite por ti Para ir ao teu melhor, segue o teu instinto O teu instinto Já não há razão de estar adorrecido Já pratiquei aqui Novas amizades e amores mais antigos Trazem vibrações, eu não vou fugir Beba-me à descoberta Antes que chegue ao fim A resposta certa Já não se enquadra em mim Não quero surfar, não quero dormir-te E a cantar a noite por ti Para ir ao teu melhor, segue o teu instinto O teu instinto Vem depressa, é o dia zero Estou de férias e cá te espero Come on, come on Come on, come on Come on, come on Eu quero surfar, não quero dormir-te aqui E a cantar a noite por ti Para ir ao teu melhor, segue o teu instinto O teu instinto Vem depressa, é o dia zero Estou de férias e cá te espero Come on, come on Sei que tu queres ser Sei que tu queres ser, sei que tu queres ser Ensina-me a ser poeta, quero descontrair Quando acendo a pé, te solto se faz sentir Não quero surfar, não quero dormir De dia, cantar, a noite curtir E dá o teu melhor, segue o teu instinto O teu instinto Um grande aplauso para o Rui Pois é, é esta música que vocês vão ouvir todos os dias Às 19 horas, nos próximos meses assim Num grande avião dos morangos com açúcar Já a seguir, vocês vão ficar aqui Podem ficar aqui comigo Não, 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 não se foi embora Vou-vos dizer aqui uma coisa Quero-vos dizer uma coisa O que eu vos vou dizer É que vamos para a final É a final do Passatempo de Dança E por isso é que eu quero que vocês fiquem aqui Porque vocês dançam muito também Portanto, eu vou chamar ao palco Os três finalistas do Passatempo de Dança O nosso júri já está preparado, não está? Preparado e aposto Isto é uma coisa que vai ser um bocadinho rinhida É aqui pessoal À altura, vocês, vou-vos pedir também a vossa ajuda E ficam ali ao pé do júri Pode ser? Ficam cá comigo Aqui estão eles Diz-nos, João A Sónia, a Beatriz e o grande Joaquim Vamos mais para aqui E um aplauso para eles A Sónia, a Beatriz e o grande Joaquim